Lua MC na voz Pente de 30 de guti na cinta Tô cravejando o meu nome na glock Meu poder afronta esses fake niggas Eles falam nas costas, mas fica em choque Essas comédia no peito a minha gang Se mosca na quebrada toma um couro Mano, os reis acham que a gente é quem Tô pique, rampa os disques que produzem no ouro E aí vai pagando pra ver o meu show As white beat quer colar na banca Os tritinho eu sei que ganha, mas no meu flow Eu se espelho e não tiro o nariz da branca Quer embaçar, chama reforço, chama os contenção Que o tempo tá fechando, nós tem pra trocar Não levanta os afuros, expulsa esses bust Enquanto eu tô contando, desce o meu link Não pose na ice, aumento grave Que hoje elas tão nice, eu banco a banca E se é povo e não cola, eu escrevo chapada Não mata minha vibe, minha resistência é uma resistência Eles falam de montes, faz porra nenhum Enquanto esses frustrados se tão referência Eu tô trampando pra me tornar uma Meu talento eu transformo em cifrão Mexe comigo que se arruma treta Não dou bola pra manu vacilar Não chamar de morena, meu anjo sou preta Quer respeitar minha raça, ser preto não é moda Empodero as mina, minha voz ecoa Vão ter que engolir que eu sou uma preta Foda aceitar que é espreta, a do black faz coroa A foto é no toque papai Fente de 30 de guti na cinta, tô cravejando o meu nome na glock Meu poder afronta esses fake niggas, eles falam nas costas, mas fica em choque Esses comédia no peito a minha gang, se mosca na quebrada toma um couro Mas não cês acha que a gente é quem? Tô pique up, eu diz que produzem no ouro Vai vai pagando pra ver o meu show As white beat que é cola na banca É os pretinhos, eu sei que gamar no meu flow, eu se esperme Não tiro o nariz da branca, quer embaçar Chama, reforça, eu chamo os com tensão Que o tempo tá fechando, nós tem pra trocar Não leva o desaforo, expulsa esses bust enquanto eu tô contando Desce o meu link, não pose na ice Aumento grave, cangela, são nice Eu banco a banca, quiser polvo e não cola Eu escrevo chapada, não mata minha vibe Que resistência é uma resistência, eles falam de montes Faz porra nenhum, enquanto esses frustrados citam referência Eu tô trampando pra me tornar uma Meu talento eu transformo em cifrão Mexe comigo que se arruma teta Não dou bola pra Manu, vacilou Não chamar de morena, meu anjo, sou preta Despreta minha raça, ser preto não é modo Empodero as mina, minha voz ecoa Vão ter que engolir que eu sou uma preta foda Aceitar que as preta do black faz coroa Só aceito